Sabia cantou o sinto de Guizimá O teu canto triste me fez acordar Lá no meu ranchinho, feita a beira-mar Acho triste minha vida só por causa da cantiga Do malvado sabe ar Vivo neste rancho, feita a beira-mar Não tenho vizinho pra me visitar Nem uma cabocla pra me carinhar Só tenho minha viola, ela só quem me consola Quando estou a recordar Tempo de criança, nunca quis viajar A terra querida, nunca quis deixar Mas a minha sorte não quis ajudar Subindo alto da serra Disse adeus em primavera Para nunca mais voltar Hoje a ti sozinho com minha soledad E uma moreninha que deixei lá Vem sofrendo assim, não hei de voltar Vou vivendo aqui sozinho Nesse meu pobre ranchinho Até o amor me chegar Até o amor me chegar Tchau